Hoje acontecem aqui em Teresina algumas ações voltadas para o enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive a inauguração de um banco vermelho gigante com frases de conscientização e números de canais de denúncia. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo e tem os detalhes dessas ações pra gente. Ô Rony, eu já tô vendo o banco daqui que maravilha uma política pública, uma ação efetiva, já que aqui dentro do Balanço Geral Manhã a gente tá sempre noticiando esses casos, infelizmente. Agora me conta aí, como é que tudo isso vai funcionar? É com você. Oi, Trace, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o BG Manhã. Exatamente, o banco já tá posicionado aqui atrás de mim, essa inauguração acontece hoje, justamente fazendo essa alusão aí sobre a conscientização dos casos de feminicídio e também de violência contra a mulher. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse programa, esse projeto, na verdade, conversando um pouquinho com a secretária da Secretaria de Mulheres aqui do Piauí, Zenaide Lustosa, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa ação. Bom dia, secretária. Seja bem-vindo ao BG Manhã. A gente quer entender um pouquinho sobre o que de fato é esse Banco Vermelho. As pessoas já estão vendo aqui atrás da gente, né, um banco bem grande aqui na Puticabana. A gente quer entender um pouquinho. Qual o grande objetivo desse projeto? Olha, o banco é um andacerramento, é uma ação, né, pra chamar a atenção da sociedade contra a violência às mulheres, contra o feminicídio. É importante colocar que o feminicídio é o ódio às mulheres pelo simples fato delas serem as mulheres. Então, o banco é um momento que você pode refletir, sair do ciclo de violência pra que você não seja morta, certo? Porque a maioria das mulheres que sofrem feminicídio, nós já tivemos 16 feminicídios no estado do Piauí até 30 de maio. Então, a maioria dessas mulheres que sofreram feminicídio sofreram dentro de casa. E se elas tivessem feito um boletim de ocorrência, elas tinham mais possibilidade de não terem sido mortas. Então, o banco tem esse sentimento, nesse sentido de chamar a atenção da sociedade, de sensibilizar a sociedade. É mais uma das campanhas, mas é importante também a gente colocar que nós precisamos fazer uma ampla frente, não só no Piauí, mas a nível de Brasil, pra que a gente corra contra o feminicídio e pra que as mulheres continuem vivas. Secretária, inclusive esse banco, ele vem trazendo também esse lugar de que as pessoas possam fazer essas denúncias. Você falou agora há pouco pra mim que vão ter algumas coisas nesse banco, como por exemplo o QR Code com canais de denúncia. É, por enquanto a gente está ali com o banco, lá tem os números de onde você pode ser atendido. É importante colocar que o Banco Vermelho é um movimento a nível internacional, que foi lançado no Brasil e já esteve em vários municípios do Brasil, em Pernambuco, por exemplo, em Recife. Eles fizeram uma grande campanha do Banco Vermelho. Nós estamos com o nosso primeiro banco, o nosso objetivo é ampliar esses bancos pela cidade, pra que a gente possa realmente sensibilizar as sociedades contra o feminicídio. A sociedade, por exemplo, não só o governo, mas a sociedade civil também, é importante o envolvimento pra que a gente possa avançar contra a violência às mulheres. Inclusive, é importante ressaltar que essa é mais uma ação, mas outras também já foram realizadas nesse mesmo intuito de chamar a atenção sobre esses casos de feminicídio, que inclusive a gente noticia sempre aqui na nossa programação, esses tristes casos que acontecem não somente no Piauí, mas em todo o Brasil. Então, só pra gente poder finalizar a entrevista, eu queria... Você falou agora há pouco que o objetivo é justamente ampliar, né? Então, existe já essa expectativa de que, apesar de que seja o primeiro banco, mas devem outros bancos chegarem aqui em Teresina, não somente na Piscabana, mas na cidade de modo geral. É, não só os bancos, mas outras ações, né? O Ministério das Mulheres tá lançando o Feminicídio Zero, certo? Um grande movimento onde envolva a sociedade civil, poder público, onde se envolvam todos os governadores, né? Então, é a preocupação do Governo Federal, do Ministério das Mulheres, da nossa ministra, pra que a gente corra pra chegar no Feminicídio Zero. Secretária, muito obrigado por conversar com a gente, foi um prazer esclarecer essas informações e mostrar um pouquinho sobre esse novo projeto que chama a atenção das pessoas pra esse assunto que é tão importante de ser debatido. Então, é isso, três, esse banco já está aqui atrás, como falei no início ainda da nossa entrevista ao vivo, e que as pessoas possam, de fato, conseguir ter esse acesso à informação, esse acesso a canais de denúncia. Trace. Ô, Rony, obrigada pelas informações, você é sempre bem-vindo, viu? Aqui dentro do Balanço Geral Manhã, estava com saudades, obrigada pelos detalhes, viu, meu querido? Tá aí, gente, é o Banco Vermelho, no Piauí, lutamos pelo Feminicídio Zero, sentar e refletir, levantar e agir. Essa é a mensagem aqui dentro do seu Beijo de Manhã.